Aí galera do YouTube, faz um bom tempo que eu não tenho feito vídeo, postando aí o meu trabalho, mostrando o meu trabalho, mas como há um bom tempo atrás um amigo encomendou uma faca em Damasco, que é o Rudinei Pereira Leme, da cidade de Bragança Paulista, e me encomendou um Damasco e pediu pra mim fazer um vídeo. Na época eu ainda estava dando conta de responder as mensagens que me mandavam, eu concordei em fazer, então depois disso eu peguei e comecei a parar de fazer vídeo, por causa que eu não estava dando conta mais em responder as perguntas aí embaixo na descrição do vídeo, perguntas sobre faca, perguntas sobre preço, muitos começaram a me criticar por não dar conta de responder, Como eu tenho meu trabalho, todo o serviço dentro do meu galpão, mas os rapazes que me ajudam pra coordenar e organizar tudo, que hoje ainda tudo passa pelas minhas mãos na parte de fazer uma faca, eu acabei parando de postar vídeo no canal, e começou a ficar muito difícil pra mim dar conta desse serviço, então eu peguei e fui abandonando. Agora estou começando de novo a postar novos vídeos aí, e vou prestar conta dessa faca que eu fiz pra ele, que eu já tinha prometido o vídeo pra ele, muitos me pediram vídeo e eu acabei não postando vídeo, explicando que eu não estava dando mais conta de responder a quantia de pessoas me pedindo sobre valor, pedindo pra encomendar a faca, e eu não estava dando conta. Então, por isso eu parei, agora eu vou postar esse vídeo, porque eu prometi pra ele, e quero ver se no futuro eu venha conseguir uma pessoa só pra responder as perguntas sobre valores, sobre cabo, sobre faca, e aí eu vou voltar a postar vídeo no canal novamente. Gente, ó, essa faca aqui, que eu findei ela hoje, ó, uma faca em damasco, 30 cm de lâmina, deixa eu mostrar o lado da minha marca aqui, é que agora está de noite aqui, é mais difícil de pegar a imagem, não consegue pegar bem, ó, um damasco muito trabalhado, é um leather, cada modelo tem um nome, eu não sei dizer certo o nome desse, desse damasco aqui, é que o celular não consegue focar direito por tarde já, e aí só a luz, a luz da lâmpada, ele acaba não conseguindo focar direito, ó, então, essa é a faca, frente em bolinha, esculpida toda na lima, o cabo, chifre de servo, os detalhes branquinhos aqui, eu fiz tudo em metal branco, como, também em damasco, não sei se vai dar pra pegar bem, que a câmera não consegue focar bem, então, se torna meio difícil dela achar o foco, ó, conseguiu pegar, vamos ver se vai pegar a lâmina agora bem, é que, como é um celular, então, ele acaba não, não pegando bem a imagem da lâmina, mas acho que dá pra ver bem, dorso mosqueado, mesmo mosqueado padrão, ó, sangradeira na ponta, também, é, várias pessoas me pedem pra trocar, fazer esse dorso mosqueado, dá pra fazer vários, diversos modelos, só o que que acontece, eu acabo não fazendo muitos modelos, porque assim, ó, nem sempre todo mundo vai gostar daquele modelo que a gente faz, então, eu prefiro meio que padronizar os modelos, que aí, pelo menos, esse aqui é um básico, e a maioria das pessoas acaba gostando desse aqui, ó, todos, todos os dorso mosqueado tem um nome diferente, é que eu não sou bom com essa parte de nome, de especificar nome, de modelos e coisas assim, sabe, cada damasco, cada malha de damasco que se faz tem um nome também, ó, deixa eu ver se vai pegar bem a imagem do telefone, deixa eu dar um toquezinho nele pra ver se ele consegue pegar, é que ele acaba não conseguindo focar na distância, então, fica meio desfocado a imagem em si, mas ficou muito lindo, damasco muito lindo, uma faca extremamente fina de corte, faca pra botar naquele churrasco, naquela carne, uma faca que não tem dificuldade nenhuma em cortar, teve alguns comentários aí, alguns vídeos meus aí, de uma pessoa maldosa, que adorava colocar lá comentários no meu vídeo lá, que era só cortar num prato de vidro com uma faca dessa super afiada, que ela já perderia o fio, óbvio, qualquer faca que tu for cortar em tábua de vidro, prato de vidro, ela vai perder fio, porque assim, ó, a única coisa que corta vidro é diamante, e não corta o vidro, ele arranha o vidro pra quebrar, então não existe uma lâmina que vá cortar o vidro, não é que nem cortar uma madeira, que quando tu passa, a madeira absorve o fio da faca, o vidro faz o fio da faca ficar redondo, então, essa extremidade super, hiper, mega fina, ela vai deixar de existir, que é aonde que tu consegue um fio muito fino, é quando o aço acaba não existindo mais, e o vidro consegue detonar isso aí, é diferente da tábua, que quando perde o fio, tu vai lá e passa uma chaira, e ele volta de novo o fio, volta perfeito, sabe, então, mesmo a faca sendo dura, sendo extremamente fina de corte, no momento que tu passar ela no vidro, tu vai dificultar, é mais fácil, às vezes, tu passar ela no espeto de inox, no espeto de alumínio, no espeto de ferro, e ela voltar a pegar fio na chaira, do que tu passar ela no vidro, numa tábua de vidro, e ela voltar a pegar fio, isso é verídico, é fato, qualquer faca feita tanto artesanal, como facas industriais aí, que vendem por um espetáculo de faca, acaba tendo essa dificuldade também, e muitas vezes a faca, por ser excesso de dureza, a pessoa não consegue afiar em casa, então, muitas vezes a pessoa tem uma faca de um coteleiro muito renomado, facas de alta qualidade, e não pega um fio em casa, porque a faca é dura, tem um excesso de dureza muito alta, e a pessoa não consegue comer o fio dela para voltar de novo, então, tem esses detalhes aí também, em certos tipos de faca, eu trabalho um tipo de faca que pega fio fácil, e que dure muito tempo fio, facas aí de dois, três anos, às vezes no uso direto, consecutivo aí, e acaba tendo fio sempre, sabe, então, varia de faca para faca. Então, essa faca que eu estou enviando ela amanhã, vou mostrar mais uma vez a malha desse damasco, ela está brilhosa, sim, ela está bonita, porque ela está com uma leve camada de óleo, que a gente passa até para enviar, para manter, porque o aço damasco, ele está, saiu do plecloreto, no caso, lá ele foi corruído, para dar o alto relevo de um aço para o outro, e as tonalidades mostrar também, então, ela está muito desprotegida, ela por pouca coisa, ela pode querer enferrujar, então, a gente dá uma camadinha de óleo, dá uma secada de leve nela no fogo, e dá uma camadinha de óleo, e passa com o dedo, com o pano, para ela ficar assim, bem bonita e bem brilhosa. Então, quando a pessoa for usar, vai lavar ela, limpar, e vai manter ela sempre seca. Então, aí ela já começa a se manter na cor do damasco original. Então, galera, só para deixar aí, mais um vídeo no canal registrado, agradecer também aí, aos 62, quase 63 mil inscritos no meu canal, muito obrigado a todos, sou muito grato mesmo, sou grato a todos os likes, aos dislikes também, porque sempre tem aquele que eu acredito que, por má fé, porque a gente se esforça o máximo para agradar, e às vezes não consegue, e as pessoas vão lá dar dislike lá, sei lá. Mas agradeço a eles também por olhar, curtir o meu canal lá, que na verdade não curte e descurte, mas tudo bem, faz parte da vida. Um obrigado a todos vocês, obrigado a todo o pessoal aí que tem confiado em mim, e em esperar, às vezes, mais de ano, para me entregar uma faca aí, e dois anos, muitas vezes, as pessoas têm esperado por uma faca, muito obrigado aí pela paciência, por esperar pelo serviço meu, sou extremamente grato, e eu quero ver se logo no futuro, creio, coisas de dois, três meses aí para frente, comece a voltar a postar mais produtos meus, eu estou com outro vídeo aí de um facão, que eu fiz há uns anos, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, que eu até ia postar no canal, cheguei a comentar e não postei, eu vou editar ele, meu filho agora está trabalhando comigo e me ajudando, eu vou editar esse vídeo, e vou postar ele no canal, deixar uns traços aí, bem claro aí, meu telefone vai estar aí na tela, em algum canto, meu guri vai colocar, porque centenas de comentários, aí nos vídeos, pedindo o número do telefone, e o número está na descrição do vídeo, mas eu acredito que muitas pessoas não conseguem achar, ou tem dificuldade de achar na descrição, o vídeo vai passar a ficar na tela, e o número do meu telefone vai passar a ficar na tela, o meu Instagram, para quem quiser ver mais fotos, fotos das facas, fotos, às vezes do dia a dia do nosso trabalho, eu vou passar a postar também no Instagram, vai estar lá no Instagram, quem quiser acompanhar lá no meu Instagram também, vai estar na tela também, quem quiser se inscrever no canal, é bem-vindo aí, espero um dia chegar, 100 mil inscritos, até mais aí, de graça a Deus o canal tem crescido bastante, muito obrigado a todos, e desde já, agradeço a todos, se quiser deixar um joinha aí, valeu, e até o próximo vídeo.